Transcrição e Legendas Pedro Negri Adivinhe Você quer surpreender alguém? Não, vou incomodar um amigo A vaca? Você vai fazer com as canelas? Talvez Com o quê? Com minhas pernas Agora vou fazer barulho no ouvido dela Mas eu não toco trompete Eu faço barulho com as minhas asas Mas você vai continuar incomodando seu amigo? Não, vou picar ele Esse não é bom Vai ser só uma picadinha Com o quê? Com a minha pequena tromba Oh, minha tromba não é assim É minha, é pontuda Uau, você pode fazer buracos com ela? Sim, mesmo pequenos Veja O que você está fazendo? Isso vai machucar ela Sério? Você acha? Espera, espera Você é um animal com patas longas E as barulhinhas de uma tromba pra picar? Eu já sei o que você é Você é um mosquito Puxa, vida Como você adivinhou? Uau Sim, sim, sim Você é um animal com patas longas